Recebo 9,93 a hora de segunda a sexta da conta do mês, abraço, mestre, tamo junto, intermitente, nobre, a minha especialidade aqui é segurança privada, nobre, esse trabalho aí de contador, não é comigo não, é muito fácil, só você pegar a hora que você trabalhou e multiplicar, só usar a calculadora aí e calcular pela quantidade de horas que você trabalhou, esse valor aí. Comecei a trabalhar numa agência bancária, quero fazer o seu curso para bancos, vai agregar muito, vai agregar demais, é um curso focado para o serviço de segurança para quem trabalha em banco, vai te dar muito mais segurança nas suas tomadas de decisões, vai ajudar você a ficar alerta em vários tipos de situações, ter um treinamento completo no nosso curso Táticas e Técnicas Bancárias. Chama aqui no privado, pede o seu link aqui, que eu vou mandar para você o link, para você se inscrever agora. Quem quiser também, chama aqui e faça o seu curso Táticas e Técnicas Bancárias. Feliz Ano Novo, mestre. Uma dúvida, contratação para escolta armada, pedem exames toxicológicos, QAP? Não, Novo, não pede exame toxicológico, os mesmos exames que são solicitados na escolta armada, são os que são solicitados na patrimonial, transporte de valores e etc. No máximo, ele pode, né, isso aí não tem lei que define isso, mas a empresa pode querer, que você faça um exame de direção ali com eles, ali, acompanhando você para ver se você sabe dirigir. Mas não tem exame toxicológico. O livro de ocorrência só pode ser preenchido com letra de forma? Não, Novo, não tem essa exigência. Lógico que você tem que fazer uma letra ali que dê para ser compreendida, né? Porque aquela informação que você coloca ali vai ser lida por várias pessoas diferentes ali, tem que ser compreendida, não dá para fazer um garro, né, e a pessoa não entender o que está escrito. Mas não tem necessidade de ser letra de forma, de que seja compreensiva a sua escrita. O que você acha dessa modalidade de vigilante intermitente? Eu acho muito bom, Novo, porque é algo novo, é um serviço novo que a empresa pode pegar agora, tá? Antes que alguém pense assim, ah, isso não é bom. É bom, porque antes do intermitente seria um serviço que não poderia ser pego. Porque é um serviço de poucas horas, talvez a empresa não teria alguém na reserva para cobrir aquele posto, talvez ela nem pegaria. Agora, ela pode pegar, pode fazer um contrato intermitente, e o vigilante pode ganhar o seu dinheiro, lógico, não é aquela escala que ele queria, mas é uma porta de entrada para a empresa. Se você faz um bom trabalho ali com o vigilante intermitente, se você já está parado, é uma porta de entrada. Se você fez um bom trabalho, a empresa pode contratar você como um vigilante efetivo. Então, eu acho que ganha a empresa, ganha o profissional ali, já que ele estava parado, ele tem a opção de fazer o que seria um bico, agora ele faz certinho com todos os seus direitos garantidos. Como é o trabalho de um vigilante reserva técnica? Serve uma escala normalmente? Normalmente, ele tem ali a sua escala 12 para 36, ou é de dia, ou é de noite, e ele fica na empresa, à disposição da empresa. Uns vão rodar com o supervisor, outros vão ficar dentro da empresa mesmo, outros já têm definido, desde que, antes de sair de casa, para qual local que ele vai, que é para cobrir umas férias, uma falta, alguém que tomou uma suspensão, mas ele tem o seu horário, ele não fica à disposição da empresa, ele segue a escala dele. Agente de portaria atuando como vigilante. Fala um pouco sobre as consequências. Nobre, consequência vai ter grande aí para a empresa que está contratando agente de segurança e fazendo com que ele desvie a sua função. Por mais que são profissões parecidas, né? O agente de portaria, ele faz o controle de acesso. O vigilante, ele pode fazer o serviço do agente de portaria, mas o agente de portaria não pode fazer o serviço de vigilante, porque é uma profissão regulamentada. Então, obviamente, quando esse profissional sair da empresa, ele pode correr atrás dos direitos dele, pode ferrar com a empresa. Então, a consequência é para a empresa que está aí usando, né, de uma maneira errada o serviço do agente de portaria. A empresa tem porteiro e vigilante. O vigilante pode tirar férias de porteiro? Nobre, pode. Ele não vai tirar férias de porteiro. Ele vai trabalhar aquele contrato ali durante um mês. Ele vai trabalhar como vigilante. O vigilante, ele pode fazer o serviço de porteiro, tá? Não significa que você está cobrindo as férias do porteiro. Significa que você está naquele contrato com o vigilante. Você não é porteiro naquele momento. Você é um vigilante que está naquele contrato durante um mês. Estou na reserva. Com quanto tempo de antecedência a empresa deve me passar a demanda de escala? Ô, nobre, não tem uma exigência de tempo para te passar a escala. Por exemplo, se o escala é 12 para 36, hoje você está de folga, amanhã você trabalha. Hoje ela vai te passar a escala. Se ela não te passar até amanhã o horário do seu trabalho, o correto é você assumir na base. Então, não tem uma exigência legal que fala que o prazo máximo que a empresa deve te avisar. Você já sabe que se você não tiver para onde ir, não tiver um contrato para você tirar o seu plantão, você vai tirar na base. Empresa está sendo um gente boa nisso aí, avisar para você já ir direto para o poço. Tem empresa que espera você chegar lá na empresa para de lá mandar você para um posto, né? Ou te levar e etc. Então, se a tua empresa está avisando, não tem uma exigência de prazo mínimo para isso. Trabalhei na segurança orgânica, fui desligado, faltando um mês para minha reciclagem vencer. Está certo? Ô, Novo, não é questão de estar certo, né? É questão que a empresa não tem a obrigação de renovar a sua reciclagem. Ela tem a obrigação de renovar a reciclagem dos profissionais que estão trabalhando. Então, ela não cometeu nenhum tipo de erro aí nesse desligamento. Infelizmente, elas usam isso a favor delas. O cliente proibiu de usar a guarita e fica fora, colocou um colaborador da empresa. Isso é correto? Novo, essa parte do colaborador da empresa eu não entendi direito. Mas, olha, a guarita, ela não tem, nem todo contrato vai ter uma guarita para você. Tem que ter um local que dê para você fazer sua ocorrência, guardar suas coisas, fazer sua alimentação. A empresa tem que fornecer isso. Mas não necessariamente uma guarita. Esse negócio de guarita sempre deu problema, porque o cliente, o serviço de segurança é muito caro. Ele não quer o vigilante o tempo todo na guarita. Ele quer o vigilante rodando, etc. Então, muitos clientes não querem que o vigilante fique dentro da guarita. E é um direito dele. Se ele contratou uma segurança, ele quer que ela fique ali fazendo a segurança na área externa. E só entre na guarita para fazer sua ocorrência, trocar seu uniforme, etc. Você poderia ser nosso representante no Congresso. Já pensou em se eleger? Já que tem em São Paulo? Fica a dica. Nobre, obrigado aí pela dica, mas não tem essa intenção a princípio, tá? A princípio, meu trabalho mesmo é como um instrutor. Eu gosto disso, de ajudar o profissional de segurança no desempenho das suas funções. É o que eu já faço aqui na internet desde 2010, né? Antes disso, já fazia no meu blog, mas no nosso canal no YouTube. E agora com uma empresa oferecendo cursos de especialização. É o que eu gosto de fazer. Eu gosto de ajudar de outra forma, né? Se todo mundo quisesse fazer a mesma coisa, pensou? Então, eu escolhi o meu caminho que eu quero estar ajudando dentro da segurança privada, que é instruindo profissionais. Olá, não sei quem inventou esse serviço de vigilante intermitente. A gente só ganha se trabalhar. Nobre, em qualquer lugar você só ganha se trabalhar. Mas eu entendi o que você quis dizer, né? Se não tiver serviço, você não vai ganhar. Mas você não está preso à empresa também, tá? Você não está preso a ela, você não tem exclusividade dela. Você não está tendo emprego, nobre. Você vai aproveitar e vai correr atrás de outro emprego. Eu sempre falo, faça um bom currículo, tenha bons cursos no seu currículo ali para mostrar para o mercado que você está mais preparado que o seu concorrente. Não fique esperando pela empresa. Corra atrás de um novo emprego para você. O trabalho intermitente é para você não ficar parado, tá? Quem quiser fazer o curso de supervisor e ter ali um excelente currículo, né? Um currículo que vai chamar a atenção das empresas, chama aqui, manda uma mensagem para mim no privado que eu vou te mandar o link promocional para você sair na frente nesse mercado. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho